A ministra do meio ambiente, Isabela Teixeira, divulgou dados do desmatamento dos biomas Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, referentes ao período 2008-2009. O monitoramento começou em 2008 pelo Centro de Sensoriamento Remoto do IBAMA. Os dados utilizados são baseados em mapas do satélite Landsat. Veja como foi. Eu vou pedir ao Dr. Braulio Dias para fazer a apresentação dos dados de monitoramento dos biomas Pantanal, Pampa e Mata Atlântica. Como vocês devem se recordar, o Ministério iniciou um processo de parceria com o IBAMA, com a metodologia que se desdobra da metodologia que a gente tem na Amazônia, para o monitoramento da Amazônia com o INPE, de fazer o monitoramento dos biomas além dos biomas amazônicos, aquilo que compreende a Amazônia é legal. E nós fizemos um balanço até 2008 e nos comprometemos a fazer 2009-2010. E, como o senhor sabe, o Dr. Braulio Dias, para a nossa alegria e o meu desespero, vai deixar o Ministério, sexta-feira, amanhã, né? Amanhã ele já deixa o Ministério e assume as funções como secretário executivo da Convenção da Universidade Biológica. Então, resolvemos fazer essa... esses dados foram tornados disponíveis para mim. Falei, vamos fazer o fechar a gestão com o balanço, conforme era o prometido. E aqui está o pessoal do IBAMA, que segue com os próximos anos. Aí vamos fazer 2011-2012 até poder atualizar. Esse ano, espero que conclua 2011-2012. E aí, a gente, anualmente, a tendência é divulgar os dados da Amazônia e os dados dos outros biomas. Então, o presidente do IBAMA e o diretor de fiscalização do IBAMA estão aqui, porque são eles que conduzem todo o processo de avaliação e monitoramento desses dados, em parceria com a Secretaria de Biodiversidade Floresta. Então, eu vou pedir ao doutor Braulio que faça a apresentação dos dados, qual é o comportamento, qual é a pressão que esses biomas estão submetidos, do ponto de vista do desmatamento e da supressão de vegetação. E os próximos passos, além de monitorar o que já foi desmatado, nós estamos já em conversas com o INPE para fazermos uma avaliação do que está crescendo nesses biomas. Nós estamos divulgando a metodologia para saber o que desmata e o que está em regeneração. Vocês se lembram que o Terra Class mostrou na Amazônia, não só a dinâmica do desmatamento, mas também o quanto que dessa área desmatada já está em regeneração. Então, a mesma coisa acontece na Mata Atlântica, a mesma coisa nós queremos saber se está acontecendo no Cerrado, na Caatinga, tem momentos que estabilizam e não saber o que vem depois. Esse é um desafio que se tem do ponto de vista científico, de metodologia, com tecnologia de satélite, etc., para poder fazer esse trabalho analítico. E o que se espera é, ao atualizar, chegar a 2012, a gente possa inaugurar, em 2013 em diante, já o monitoramento e uma avaliação também sobre regeneração. Isso é aquilo que são as autorizações de supressão de vegetação, que ainda nós não temos dado pelos Estados o que eles autorizam e como é que isso se reflete na taxa de desmatamento. A taxa de desmatamento, como o senhor sabe, é uma taxa agregada. Ela mostra o corte raso, agora não diz o quanto disso é autorizado. Quando a gente veio da Amazônia no passado, vocês se lembram que teve o pico de desmatamento, em abril, no Mato Grosso, e aí nós acessamos a base de dados do Mato Grosso, e foi possível ver que daquilo tudo era apenas 10% associados a autorizações, cerca de 10% de supressão de vegetação, o resto era tudo ilegal. Então, é esse olhar, essa qualificação da informação, é o que o Ministério vai perseguir em parceria com o Ministério de Ciência e Tecnologia após essa atualização de todas as informações sobre desmatamento do bioma. Então, peço também um comento público de despedida do Dr. Braulio, que tem festas até amanhã, se o Conselho for informada, e aí vocês depois podem empregá-lo cobrando o que ele vai fazer na CDB, o que ele vai cobrar do Brasil, enfim. Então, eu vou pedir ao Braulio para fazer uma apresentação breve, acho que todos receberam o material, tem as comparações, etc. E aí, as perguntas ficam abertas para perguntas, questionamentos e os próximos passos. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Inês. Bom dia a todos. Então, nós vamos estar apresentando agora os dados de desmatamento referentes ao período de 2008 a 2009 para três biomas, Pantanal, Panto e Mato Plante. No ano passado, a gente já divulgou os dados de desmatamento desse período de 2008 a 2009 para os biomas Caatinga e Cerrado. E também já divulgamos dados de desmatamento, no caso do Cerrado, também para o período de 2009 e 2010. Então, com esses dados aqui agora, e somando-se ao trabalho que o INPE faz para a Amazônia, então, nós teremos anunciado dados completos sobre a situação de desmatamento em todo o país até 2009. Cerrado já tem dados divulgados para 2010 e esperamos que ao longo desse ano a gente consiga, como a Minis falou, divulgar os dados de 2010 para todos os demais biomas e conseguir chegar nessa situação para e passo com a divulgação dos dados da Amazônia, para também conseguirmos, simultaneamente, quando estivermos divulgando os dados atualizados da Amazônia, no mesmo ano, que a gente consiga também fazer isso para os demais biomas. Então, esse é um objetivo que nós estamos perseguindo. Um alerta inicial que eu queria fazer é que a gente usa a terminologia desmatamento, mas esses biomas, em particular Pampa e também Pantanal, têm muito de vegetação natural não florestal, onde o termo desmatamento não é completamente correto. É conversão de vegetação natural para usos antrópicos, agricultura, mineração, urbanização, etc. Então, mas é o termo popular geral, mas só para ficar registrado que em muitas áreas aí, principalmente do Pampa, mas também do Pantanal e um pouquinho na área de Mata Atlântica, nós estamos falando de conversão de vegetação não florestal para usos antrópicos. Então, vamos começar pelo Pantanal, em sequência Pampa, e terminar com o Mata Atlântica, que é o bioma maior que nós vamos estar divulgando os dados hoje. Então, a metodologia é a mesma, lembrando que o mapa de referência que nós utilizamos em todo esse trabalho de monitoramento é o mapa que o Ministério divulgou em 2007, que é o mapa de cobertura vegetal de todos os biomas do Brasil, na escala 1 para 250 mil. Então, esse mapa, que foi financiado pelo projeto ProBio, referente ao ano 2002, deu o pano de fundo, a linha de base da situação de cobertura vegetal em todo o Brasil. Não só o que tinha de remanescentes, mas o que tinha de usos da terra após a conversão. Então, esse é o referencial em todos os casos. Esse mapa de referência divulgado em 2007, trabalhava, portanto, na escala 1 para 250 mil, e a área mínima de resolução de mapeamento de alterações era 40 hectares. A partir de 2008, nessa parceria com o IBAMA, nós utilizamos esse mapa como uma referência, mas passamos a tratar com maior resolução. Então, os dados que nós divulgamos a partir de 2009 são mapas, monitoramento com uma resolução maior. Nós trabalhamos na escala 1 para 50 mil, e a área mínima mapeada é de 2 a 3 hectares em cada bioma. Então, quer dizer, qualquer alteração acima de 3 hectares está sendo detectada. Pequenas alterações. Abaixo disso, a imagem de savela utilizada não permite que a gente consiga avaliar essas alterações em áreas muito pequenas. Está bem? Não, pode voltar, desculpe. Então, nós utilizamos a imagem de Lansat, referente a 2009, e os dados, portanto, são do desmatamento no período de um ano, referente a 2008 a 2009. E como a ministra falou, daqui para frente, todos os dados novos serão de desmatamento de taxas anuais, que é o que a gente está fazendo. Seguinte, a metodologia é a mesma em todos os biomas. nós fazemos uma análise usando o mapa base de 2002 como uma referência. Portanto, o que foi desmatado até 2002 já é descartado. Houve, sim, um cuidado de revisão do mapa de 2002. Isso em todos os biomas. Ao apresentar dados novos, nós temos feito, sim, o cuidado de revisão desse mapa original de 2002, porque agora a gente trabalha com uma escala de resolução maior. Está certo? Muito bem. Em cima disso, são identificados as áreas de uso antrópico. Não é feito uma diferenciação do tipo de... Qual é a tipologia de uso? Porque isso exigiria um trabalho mais extenso e a metodologia que a gente se propôs agora é semelhante ao que o INPE faz da Amazônia, que é simplesmente detectar áreas desmatadas e não necessariamente, como a ministra falou, verificar o que está sendo regenerado ou quais as tipologias de uso. Mas, evidentemente, isso é algo que o Ministério, junto com o IBAMA, pretende, nos próximos anos, aperfeiçoar a metodologia para a gente também disponibilizar isso para todos. Mas não temos hoje, para esses biomas e para esses dados que eu vou divulgar, dados sobre quanto da área que foi desmatada, qual é a tipologia de uso atual e quanto disso está em processo de regeneração. Então, esse dado, a metodologia atual ainda não fornece. Seguinte, então, nós temos essa sobreposição, então, dos dados de desmatamentos anteriores a 2002, desmatamentos no período de 2002 a 2008 e a gente tenta detectar os desmatamentos posteriores a 2008 no intervalo 2008-2009. Então, é isso que a gente procura e na imagem está destacada em amarelo, quais são os novos desmatamentos nesse período. Uma questão de ordem aqui, então, quando você fala do campanal 12,35% até 2002, isso já é revisto no mapa de 2002 para a resolução atual? Isso, já. Correto. Obrigado, Claudio. Exatamente. E aí, se vocês forem procurar o dado original que a gente divulgou em 2007, pode ter alguma pequena diferença, tá certo? Porque agora a gente se beneficia dessa metodologia com melhor resolução, tá? Muito bem, é o seguinte, então, o quadro no bioma pantanal é que as frentes de desmatamento são principalmente no entorno do pantanal, vocês sabem que os rios que abastecem o pantanal, eles nascem todos fora do pantanal, eles nascem em áreas de planaltos do bioma cerrado. Esse dado, então, não consta aqui, mas a partir do desmatamento no cerrado, a frente de ocupação no pantanal, então, começa a causar desmatamento ao longo de toda a borda do pantanal e vocês podem ver que principalmente áreas no canto noroeste do bioma já sofreram anteriormente a 2002, já uma pressão maior de desmatamento e também na porção sul, conhecida como Nabilec. E em vermelho constam aí nessa imagem as áreas desmatadas no período que nós estamos divulgando agora, 2008 a 2009. O preocupante agora nesses dados é que a frente de desmatamento está saindo fora só do entorno e nós temos também desmatamentos detectados no interior do pantanal. Então, isso é uma situação preocupante e significa a conversão de vegetação nativa de pantanal principalmente para pastos plantados, pastagens plantadas, numa adaptação para o gado zebu, que está sendo introduzido dentro do pantanal substituindo o gado pantaneiro que era adaptado tradicionalmente ao pantanal às áreas de inundação e aqueles tipos de pasto. Então, esse é o principal tipo de processo de ocupação nessa região do interior do bioma. Na periferia tem outros tipos de usos de agricultura que também estão responsáveis pela ocupação. Eu destacaria uma questão que nos preocupa muito que são os desmatamentos na bacia do rio Taquari que é um rio com uma fragilidade geológica muito grande. Então, em função dos desmatamentos na cabeceira do Taquari está havendo um grande processo de assoreamento do rio Taquari dentro do pantanal. Portanto, o rio está mudando o leito e isso está causando grandes impactos ambientais e impactos socioeconômicos também. Seguinte, esse é o quadro resumo da situação das taxas de desmatamento. a situação de desmatamento até 2002 já corrigido com a resolução adotada atualmente pelo IBAMA e o desmatamento nesse período de 2002 a 2008 que foi correspondente a 4.279 km² de área desmatada perdão de 4.279 no período de 2002 a 2008 e nesse período que nós estamos divulgando agora de 2008 a 2009 188 km². Então, o importante é que a taxa média de desmatamento no período de 2002 a 2008 foi maior do que a taxa atual. Então, está havendo um declínio nessa taxa de desmatamento então, acho que essa é a grande novidade que esse monitoramento que o IBAMA realiza para nós está trazendo. Então, isso é uma boa notícia. A taxa média atual é 0,12% do bioma que está sendo desmatado. Próximo, por favor. Isso mostra também o mesmo dado de outra forma barra seguinte e aqui está a distribuição desse desmatamento por municípios. O Pantanal tem poucos municípios e alguns muito grandes como o município de Corumbá que é esse município número um aí bem no meio do mapa do bioma Pantanal quer dizer, quase sozinho o município representa quase metade do bioma. Então, a maior parte do desmatamento ocorreu no município de Corumbá mas é um reflexo de que ele é um município muito grande mas Cáceres no norte também teve bastante desmatamento e se destacou também. Então, esses são os dois municípios que nós destacamos com maior taxa de desmatamento sendo que o de Corumbá é totalmente um município interior da planície enquanto que a maioria dos outros municípios são municípios mais do entorno do Pantanal pega planície e cabeceiras. Seguinte, vamos para o próximo eu não vou repetir a apresentação da metodologia que é a mesma em todos os biomas vamos para o Pampa agora pode passar os slides de metodologia que é a mesma coisa por favor volta um desculpe Adriana volta mais um só para ficar claro é a mesma coisa quer dizer em amarelo que já tinha sido desmatado em verde o que ainda tem de remanescente e em vermelho nós estamos destacando o que foi desmatado nesse período de 2008 a 2009 seguinte seguinte então o quadro resumo é que acumulado até agora 54,12% do bioma já desmatado e a taxa que é importante é atualmente de 0,18% do bioma então nós perdemos 331 km² de desmatamento no Pampa nesse período de 2008 a 2009 lembrando que não é só destruição de florestas porque Pampa tem muita vegetação herbácea e portanto o termo desmatamento não é totalmente correto tecnicamente para todos esses ambientes e quando a gente compara isso com os dados referente ao período de 2002 a 2008 que foi uma taxa de 0,2% do bioma nesse período de 6 anos o que dá 0,20% em média por ano então houve um pequeno decréscimo da taxa de desmatamento nesse período agora mais recente de 2008 a 2009 só um alerta para vocês a ministra chamou a minha atenção nossa atenção nós temos também a figura de corpos d'água nessas tabelas sínteses só para fechar o 100% da área de cada bioma evidentemente que no Pantanal e no Pampa corpos d'água significa as áreas naturais de lagoas rios e áreas inundadas nos outros biomas como Mata Atlântica Cerrado e Caatinga corpos d'água também inclui áreas significativas de represas que foram portanto objeto de desmatamento no passado só esse esclarecimento seguinte isso é a mesma coisa colocada de outra forma o percentual de remanescente desmatado e aqui está novamente agora para o Pampa o destaque dos municípios onde ocorreu mais desmatamento nesse período o desmatamento concentrou muito no município de Alegrete lá na fronteira e depois em Cruzilhada do Sul Bagé Uruguaiana e Quaraí então esses seriam os municípios de destaque com relação à situação do desmatamento o que está pressionando o desmatamento lá no Pampa tradicionalmente é a questão de risicultura plantações de arroz de mais recentemente a pressão para a expansão de reflorestamentos principalmente com eucalipto mas também com pinos vocês sabem que tem toda uma demanda dessas indústrias de papel e celulose não só aqui no Brasil mas principalmente no Uruguai onde foram instaladas as grandes indústrias então isso pressiona também a conversão de ecossistemas naturais do Pampa existe também uma pressão com relação a pecuária e claro que há também uma pressão de conversão de pastagens nativas por pastagens plantadas o ministério tem apoiado iniciativas com vários parceiros e com o Ibama para estimular o manejo de pastagens nativas no Pampa como uma forma mais sustentável de utilização do bioma Pampa o mesmo se aplica ao Pantanal quer dizer esses são dois biomas onde a atividade de pecuária extensiva em cima de pastagem nativa é um uso que nós entendemos como compatível sustentável de utilização do bioma então e nós temos feito esforços nesse sentido e vocês sabem que tem iniciativas aí de promoção de certificação diferenciada para carne verde carne mais sustentável de origem de manejos de pastagens nativas seguinte aí está o destaque desses municípios onde ocorreram mais desmatamentos seguinte e vamos para a Mata Atlântica então não aí é Pantanal você abriu Pantanal isso Mata Atlântica vamos pular a metodologia aí para nessa aí novamente então qual é o resultado disponível e lembrando que isso está disponível após essa coletiva todos esses dados estarão sendo disponíveis em relatórios online no site do IBAMA e com link aqui no site do Ministério então se alguém quiser consultar não só esse material que vocês receberam que é um resumo mas os dados bem detalhados estarão todos disponíveis agora online hoje e esse é o tipo de informação que vocês podem recuperar em detalhe em cada região o mapa Monsonim Amarelo que eram desmatamentos até 2002 em verde os remanescentes atuais e em vermelho o remanescente nesse período de 2008 a 2009 perdão em amarelo é acumulado até 2008 o seguinte então essa é a área da Mata Atlântica do bioma lembrando que a lei da Mata Atlântica protege não só as áreas do bioma do Mata Atlântica mas também florestas interioranas que estão dentro do bioma da Caatinga e Cerrado que não fazem parte então dessa divulgação de dados agora porque nós estamos seguindo o trabalho bioma-bioma seguinte aqui está o resumo dos dados então até 2002 havia uma taxa acumulada de desmatamento de 75,62% do bioma até 2008 isso aumentou um pouco para 75,88% e agora aumentou muito pouco para 75,90% a taxa se a gente olha a taxa média de supressão no período de 2002 a 2008 foi 0,25% no período todo no período em forma anualizada foi uma taxa de 0,04% ao ano e a taxa agora que nós estamos divulgando referente ao período 2008 a 2009 que representou 248 km² é uma taxa de 0,02% do bioma o que mostra que nós estamos chegando perto daquele alvo almejado por todos de termos um desmatamento zero no bioma da Mata Atlântica muito provavelmente esse pouco desmatamento que houve deve ser desmatamentos autorizados mas como a gente não tem consolidado toda essa base de dados das autorizações de desmatamento dado não só pelo IBAMA esse nós temos mas para todos os estados das autorizações estaduais não posso hoje dizer para vocês que 100% desse dado é de supressões autorizadas mas o dado bom é que a taxa de desmatamento no cerrado está muito próxima de chegar daquele alvo que a maioria ambiciona na sociedade e nós aqui no Ministério do Ambiente de caminhar para um desmatamento zero seguinte aqui está o destaque de onde ocorreram esse desmatamento então o desmatamento foi uma taxa bem menor mas ainda assim ele está concentrado em dois estados Minas Gerais e Bahia está certo esses dois estados se destacaram nesse período como as áreas onde ocorreram mais desmatamento no bioma Mata Atlântica e os municípios todos com maior taxa de desmatamento que estão aí nessa tabela em destaque são todos de Minas Gerais e Bahia está certo então Jequetinhonha Vitória da Conquista São João do Paraíso Elnápolis Cândido Sales Itamarandiba Una está errado aí saiu um erro é Una Águas Vermelhas Setubinha e Rio Vermelho né então essa é onde está a espacialização e vamos terminar fazendo uma comparação geral então de todos os biomas no caso da Amazônia obviamente nós estamos fazendo uso dos dados do INPE não são os dados mais recentes mas os dados referentes ao período 2008-2009 para facilitar a comparação entre todos os biomas aí fica claro que nesse período o campeão de desmatamento é o bioma cerrado tanto em valores absolutos quanto e principalmente em termos percentuais né em valores absolutos 7.637 km² acima do valor absoluto desmatado na Amazônia naquele período e lembrando que a Amazônia hoje já está com uma taxa de desmatamento menor do que essa e em termos percentuais é mais do que o dobro são 0,37% do bioma cerrado com taxa de desmatamento nesse período 2008-2009 sendo que na Amazônia esse período era 0,17 e para efeitos de comparação nos demais biomas catinga 0,23% é o que vem em seguida Pampa é 0,18% um pouquinho abaixo do período anterior Pantanal 0,12% e Mata Atlântica 0,02 então acho que isso dá um quadro comparativo bastante bom da situação dos vários biomas então é essa a notícia e como a ministra já indicou esse trabalho será dado continuidade a gente espera ao longo do ano agora de 2012 fazer divulgações atualizando os dados para 2010 e logo em seguida para 2011 em todos esses biomas obrigado ok gente na verdade vale aqui observar duas coisas muito objetivamente uma a importância da gente aperfeiçoar as metodologias de monitoramento ou seja aumentar a escala e com isso pode-se saber não só o motivo do desmatamento em si para a gente poder trabalhar os fatores de pressão de somar os vetores de pressão e o segundo é que o resultado mostra que você está reduzindo realmente a dinâmica ou a magnitude do desmatamento a gente pode chamar de desmatamento como fundada as explicações técnicas do doutor Brauto a gente observa que embora esteja acontecendo a supressão de vegetação isso está acontecendo num ritmo muito menor do que nos anos até 2008 que a gente faz a comparação que vinha até 2002 2002 2008 até 2008 2009 vai ter 2010 2011 a gente vai entender como é que está esse processo de a dinâmica que a gente chama de supressão de vegetação ou de desmatamento legal que aí nós temos que ir para campo para verificar como é que isso está acontecendo tem estados em casa da Mata Atlântica que a variação é 0% como no caso do Rio de Janeiro na verdade tem um ganho né ministro tem um ganho está vendo regeneração então alguma como você tem sofisticação pode ser mata secundária ou seja a D-detectis melhor nós vamos ter que saber com os estados como é que essa dinâmica na idade pode ser explicada e quais são as medidas que nós vamos tomar para podermos realmente proteger os biomas brasileiros então há uma redução da dinâmica daquilo que a gente chama de reduções bastante significativas tem situações de 50% em relação ao período anterior mas a ideia do monitoramento é a ideia de poder gerar informação para a gente poder não só orientar as políticas de fiscalização mas principalmente orientar as políticas de supressão de vegetação vocês vão entender como é que isso é um novo patamar de diálogo e interlocução e que muitas vezes essa supressão de vegetação com indústria legal acontece na sua maioria das vezes no âmbito do processo de licenciamento ambiental ou seja as coisas se ligam as coisas se conversam e é importante que a gente tenha essa base de dados atualizada para auxiliar inclusive o processo de tomar a decisão por parte dos estados no licenciamento ambiental além do IBAMA propriamente esse é o objetivo vocês vejam como é complexo ter uma atualização até 2008 as bases de dados que nós usamos como é que se desdobra 2009, 2010 e como é que o que vai ser necessário para a gente empreender ainda mais esforço mais esforço para monitorar e poder com isso aplicar as políticas públicas que vão desde combate ao desmatamento legal até a regularização ambiental das pessoas por isso o corte de 2008 também nós fizemos estamos fazendo atualização para que o ministério tenha todas as informações necessárias com visas à implementação de políticas públicas não só nós os estados e aqueles são parceiros em outras políticas então a síntese é essa eu quero aqui publicamente saudar o doutor Braulio acho que isso é ele aceitou o meu desafio foi bem ferrinho de dentista como posso falar e tem outras coisas que a gente espera anunciar brevemente está concluindo a estratégia de conservação da biodiversidade a nova estratégia brasileira que está em consulta pública tem discussões interessantes que a gente espera ao longo desse primeiro semestre poder noticiar e acho que isso aqui é também um exemplo porque nós temos um brasileiro na conversão da diversidade biológica que foi selecionado por mérito num concurso com 66 pessoas no mundo e uma coisa que eu me lembro claramente quando eu falei para ele ele aplica e ele olhou para mim e falou não vou fazer aplica a hora de aplicar isso é um ano que a gente começou um processo de convencimento de que o Brasil tinha condições de avançar e tenho certeza que nós vamos aperfeiçoar essas metodologias não só de monitoramento de estratégia de mobilização de trabalhar as metas de conservação da biodiversidade nós teremos uma copa esse ano na Índia que vai tratar disso e a firme convicção de que temos já um novo patamar para a chamada a nova agenda de biodiversidade do país que vem a partir também desses dados você assistiu a divulgação pela ministra do meio ambiente Isabela Teixeira dos dados do desmatamento dos biomas Mata Atlântica Pampa e Pantanal referentes ao período 2008-2009 as informações são baseadas em mapas do satélite Landsat continue com a gente NBR e a TV do governo federal Mata Atlântica